Ficar pronto o laudo que analisou os alimentos e a água para saber o que realmente provocou a intoxicação alimentar de dezenas de crianças e funcionários da escola Padre Josinho aqui de Palmas. Mas durante o fim de semana mais duas pessoas procuraram as unidades de saúde com os sintomas. A Secretaria Municipal da Educação informou que as aulas devem ser retomadas nesta quarta-feira. Durante o fim de semana foi realizada uma limpeza geral na escola de acordo com as orientações da vigilância sanitária. Legenda por Sônia Ruberti